Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte continha, 72 dividido por 5. Como é que a gente resolve essa conta? Bom, a gente pode fazer essa conta por partes. Você pode pegar primeiro 5 multiplicado por qual valor dá 7, que é o primeiro algarismo, sempre, da esquerda para a direita, tá? Do 72. 5 vezes quanto que vai dar 7? Bom, você sabe que 5 multiplicado por 1 é igual a 5. Sabe que 5 multiplicado por 2 é igual a 10. Não tem um valor, um número inteiro aqui, que multiplicado por 5 dê 7. Se não tem, você vai pensar assim, ó. 5 vezes quanto dá um valor mais próximo de 7, só que menor do que o 7. Bom, então tem que ser 5 vezes 1. Vai, coloca aqui o 1. 5 multiplicou por 1, o resultado, que é 5, você vai colocar embaixo do resto para fazer uma continha de menos. E aí você vai fazer essa continha. 7 menos 5 vai dar quanto? Bom, 7 menos 5 vai dar 2. Agora que você chegou nesse resto, você vai baixar o próximo algarismo, que é esse número 2 aqui, e vai formar aqui o número 22. Agora, o seu desafio é 5 vezes quanto dá 22? Se não tiver um valor que dê 22, 5 vezes 4 dá um valor mais próximo de 22, mas menor do que o 22. Vamos continuar aqui a tabuada? 5 vezes 3 vai ser igual a 15, tá? Chegando perto. 5 vezes 4 é igual a 20. E 5 vezes 5 vai ser igual a 25? Bom, entre 20 e 25, eu tenho que escolher o 20, porque o 25 é maior do que 22. Eu não posso usar um valor maior. Então, eu vou usar 5 vezes 4, que vai ser igual a 20. E aqui eu vou fazer mais uma subtração, que é mais uma continha de menos. 2 menos 0 é igual a 2, e 2 menos 2 dá 0. Fiquei aqui com o resto, que é igual a 2. E agora, o que eu faço? Eu não tenho mais números para baixar. Você vai adicionar no seu resto um 0 para transformar ele, e é sempre 0, tá? É como se você tivesse pegado esse 2 e multiplicado por 10, para virar o número 20, que é um 0, né? Direita ali do 2. Você vai transformar esse 2 em 20, que é um número maior que o 5. Pode, professor, chegar e fazer isso aí do nada? Pode, desde que você adicione uma vírgula aqui no quociente. Aqui na resposta, você tem que pôr uma vírgula, tá? Colocou a vírgula? Segue, vida normal. 5 vezes quanto que dá 20? Bom, essa a gente já sabe, né? 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 20 menos 20 vai dar 0. Você pode baixar esse 0 aqui também. E pronto, chegamos no nosso resultado. Com relação a essa continha, é isso. Mas eu vou deixar aqui um outro exercício para você praticar, tá? 72 dividido por 5 vai dar 14,4. E vamos dar uma olhadinha na outra conta. Quanto que dá 22 dividido por 4? Pause esse vídeo-aula, resolva essa continha e depois coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. Para você conferir se você acertou o passo a passo, né? De repente, você até acerta, mas você está nas dúvidas, se o que você fez está certo, se não está. Você pode assistir a nossa próxima vídeo-aula de divisão, onde eu vou estar resolvendo essa continha juntamente com você, tá bom? É só você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho de notificações e ficar de olho aí nas notificações do canal do Estuda Mais. E quando surgir um vídeo novo aqui no canal sobre divisão, corre para cá, que é a resolução da sua tarefa, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima vídeo-aula. Tchau, tchau!